Essences, a sua clínica de beleza em Beja, em frente ao centro comercial do Lidador. Temos instalações modernas e um serviço ao cliente personalizado, para que se sinta bem. Temos para si o equipamento mais avançado em endermoterapia, para que possa recuperar o seu peso ideal. Para que tenha uma pele fantástica, temos a última tecnologia em fotodepilação. O sistema SHR tem também um técnico credenciado em osteopatia e mesoterapia, para os seus problemas das dores ou para uma massagem medicinal. Temos também uma esteticista que vai cuidar da sua beleza. A Essences espera por si.